Os números são alarmantes. Cada vez mais crescente os casos de dengue em Linhares. A cidade tem apresentado uma situação preocupante. Dois bairros têm recebido uma atenção maior da Secretaria de Saúde do município. Interlagos e Novo Horizonte juntos somaram 160 confirmações só no ano passado. Pelo menos mais outras três regiões seguem na mira do poder público, Canivete, Shell e Conceição. Nos dados oficiais, uma crescente de cerca de 350%, saltando de pouco mais de 900 para 3.112 notificações da doença, chegando a um total de 510 confirmações. Realmente nós tivemos um crescente caso importante apesar das nossas campanhas. A Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado os trabalhos de combate à dengue aqui em Linhares. Mas a maior dificuldade ainda é a resistência de moradores de receber os agentes em suas casas. Moradores do bairro Interlagos, o maior do município de Linhares, disseram que têm seguido as orientações de limpeza de seus quintais. Mas alegam que não têm recebido a visita dos agentes de combate ao mosquito. E quase não passa, né? A gente, pelo menos aqui na minha rua, quase não vê os agentes passando. Com frequência, eu não tenho visto muito não. Eles passam, mas não com frequência. Eu tenho dois meses que eu estou aqui na minha casa, ali, de repouso, e não tenho visto nenhum agente passar lá na minha casa. Eles acreditam que é importante ter a presença dos agentes, pois mantêm em alerta os moradores, assim como a fiscalização em dia na destruição das larvas e ovos. E graças a Deus a gente nunca pegou larvas, igual eles falam, né? Que tem muitas casas por aí que eles pegam, né? As larvas do mosquito adenque. Aqui não. Aqui a gente está sempre olhando, cuidando, né? Tendo o maior cuidado para não acontecer o que tem acontecido por aí nos outros localidades, né? A Secretária de Saúde de Linhares acrescentou que os trabalhos estão sendo feitos, tanto com o carro fumacê e também com as visitas às residências. Com consciência todo mundo tem do que está acontecendo. Então a gente tem um trabalho de informação, vai nas casas, informa a dona de casa que é necessário fazer aquele trabalho formiguinha dentro da sua própria casa. Olhar uma geladeira, atrás da geladeira tem um depósito que ela pode estar colocando água sanitária, pneus, copos, tampas. Enfim, todo tipo de local que pode ter água parada.